Um terreno retangular foi dividido em dois lotes, está aqui ó, 1 e 2, conforme a figura. Sendo as medidas indicadas estão em metros. Sabendo que o lote 1 tem a forma de um quadrado com 900 metros quadrados de área, então, o lote 1 tem o que? 900 metros quadrados de área. Então, a área total desse terreno... Pessoal, vamos lá, o lote 1 é um quadrado. Vamos lá, você quer a solução com sofrimento ou sem sofrimento? Com certeza sem sofrimento, talvez chegou. Cara, se ele te deu a área do quadrado, para você achar o lado, é só você pegar, ó, não é 900? Parece uma mágica, 900 é a área, você não quer saber o lado? O lado é a raiz quadrada da área, não suja nem a prova. Quer saber o lado do quadrado? Repete aí na sua casa. O lado do quadrado é igual à raiz quadrada da área. Quanto vale a raiz quadrada de 900? 30. Então, eu já sei que o lado do quadrado vale 30, só que o quadrado tem todos os lados iguais. Então, se aqui é 30, aqui também é 30. Só que ele quer a área do terreno, né, que possui esses dois lotes. Vou até marcar aqui de vermelho. Ele quer essa área aqui, ó. Só que essa figura aqui é um retângulo. Como é que a gente acha a área do retângulo? É base vezes altura. Aí, tranquilão na nave, a área vai ser 50, ó, 30 mais 20, 50. Vezes 30, que é a altura. 50 vezes 30. Fala pro tio Marcão. 1.500. 1.500 o quê, pessoal? Metros quadrados. Qual é o nosso gabarito? Letra B. Morreu. De Brasil. Estão tranquilos, né?